Olá, sejam bem-vindos ao Webinar do Vise 2016 R1. Bem, esse Webinar está destinado aos profissionais que desenvolvem projetos de moldes. Então, uma ferramenta dedicada, uma ferramenta vertical exatamente para esse nicho de mercado. Antes de mais nada, gostaria de me apresentar. Meu nome é Charles Pacheco, eu trabalho há 15 anos com essas ferramentas que focam o desenvolvimento do produto em si. Vai estar aqui o meu contato, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma opção que gostariam de perguntar, fiquem à vontade. Ok, pessoal? Bem, o nosso Webinar tem duração de 40 minutos. Então, a gente vai trabalhar com alguns itens aqui. Então, dentre eles, a preparação do modelo, marcha e cavidade, a parte de biblioteca, como que funciona, e encerrando, e não menos importante, por último, o detalhamento. Óbvio que nós temos muito mais recursos para o desenvolvimento desse tipo de projeto. Então, desde a parte de simulação de injeção, a parte dos canais de refrigeração, as análises de extração de molde. Então, tem uma série de pontos que a gente vai poder trabalhar posteriormente até com vocês, diretamente na empresa. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Então, o primeiro ponto aqui, interessante, é em relação à preparação do modelo. Muito bem. O Vise é uma ferramenta que trabalha em conjunto com todos os CADs existentes no mercado. Ou seja, eu consigo abrir de forma nativa esses itens, esses modelos, e dar sequência a partir dali. Então, fazendo análise, fechando uma região, tampando um furo, funções que são muito importantes. A gente sabe que precisa desses recursos para que a forma do molde comece a aparecer. Para ilustrar isso, eu vou mostrar aqui diretamente no sistema. Então, nós temos aqui a interface do Vise, um ponto muito importante aqui, a ligação direta com todos os softwares, como eu já tinha falado. Então, todos eles, todos eles, todos os softwares do mercado que a gente costuma ouvir, estão disponíveis aqui. Então, a gente vai trabalhar, por exemplo, eu vou trabalhar com um modelo aqui, com esse modelinho, para poder mostrar alguns comandos, alguns recursos, mostrar facilidade de uso, como é fácil trabalhar aqui. Então, enfim, por exemplo, vamos criar aqui uma região, um cubo, uma caixa, uma base, um retângulo estrudado aqui com uma certa dimensão. Eu quero ainda poder aumentar aqui, esticar essa face, então tem recursos próprios para isso. Então, é uma metodologia diferente, muito fácil, na verdade, que se encaixa perfeitamente para esse nicho de mercado, no caso, o molde. Então, por exemplo, aqui eu quero mover uma face, pode ser essa medida aí, 50 milímetros. E quero visualizar, deixa eu até esconder aqui, o modelo está lá dentro. Vamos até mostrar ele transparente. Então, tem um modelo ali dentro. Ok? Então, aqui agora, o que acontece? Eu vou fazer algumas divisões, vou cortar essa base para poder gerar um fechamento. Então, eu começo, a partir de agora, a usar essa parte de modelagem. Por exemplo, eu quero cortar essa base, essa peça, exatamente nessa altura aqui. Ok? Então, já recortei. Eu quero cortar, por exemplo, essa peça, vamos pegar aqui o corte, aqui direto. Quero cortar essa peça, mas com base nessa face, por exemplo, ali dentro. Essa face ali. Então, eu vou cortando, vou dando formato, gero superfície. Eu tenho toda a parte de modelagem de superfícies aqui que eu posso trabalhar, enfim. Onde eu consigo até, tem aqui um modelo aqui até mais adiantado que a gente pode ganhar tempo. Que é essa basezinha. Deixa eu apagar aqui. Isso daqui eu não... É para ficar mais claro para vocês. Com a superfície aqui, do fechamento e tudo mais. Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar aqui agora, eu vou trimar essa superfície aqui, baseado numa linha aqui externa dessa peça. Eu quero fazer, fechar esses furos aqui. Olha que fácil que é para fechar furos aqui. Eu quero selecionar, por exemplo, essa face aqui, essa face aqui, ok? E assim sucessivamente. Olha ali que bacana, ó. Ele vai fechando de forma bem rápida, bem tranquila. Ó, aqui também, ó. E aí na sequência, poder até, se quiser, no caso, né? Ah, quero extrair aqui o macho, cavidade. Existe as opções, tá? Então, até, por exemplo, se eu quiser vir aqui e fazer essa sessão, né? Vou pegar por aqui, que é mais rápido, ó. Quero fazer essa sessão daqui para cá, ó. Para baixo. Daqui para cima. Ó. Né? Vamos unir aqui, ó. Esse com esse, para depois poder trabalhar com essa extração, né? Que eu já consigo fazer isso diretamente. Eu tenho as operações boleanas aqui, na verdade, que me auxilia a fazer isso, né? Aqui, ó. Então, eu já tenho essa... Então, a principal mensagem é essa facilidade de uso, tá, pessoal? Que eu gostaria de deixar aí, claro, nesse webinar, ó. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Um base do eixo de rotação em torno de Y, vai. Então, observa como é simples, tá? Então, para fazer esse fechamento, o que eu gostaria de deixar bem claro? Integração com o CAD. Eu consigo ter essa integração direta com todos eles. A interface, ela é única. Então, abrir o modelo aqui. Nele mesmo, você já faz todo esse trabalho. Já faz a inserção dos componentes e tudo mais. E é de fácil aprendizado, tá? Eu não tenho aquela sistemática toda que eu estou acostumado a trabalhar em softwares aí, né? Já virão padrão de mercado, vamos supor assim. Vamos pegar o exemplo, o Solidworks, né? Então, eu não tenho aquela sistemática. Então, aqui é mais direto para o projeto do molde, tá? Frisando novamente, para o projeto do molde. Muito bem. Então, um outro ponto interessante que eu gostaria de comentar em relação à macho e cavidade. Então, eu tenho recursos dedicados para isso e é bem legal, tá? Por exemplo, vamos fazer o seguinte aqui. Eu vou mostrar, vou abrir aqui um modelo. Vou pegar aqui. Como é que funciona? Só para passar essa ideia para vocês. Então, eu tenho todos os recursos, né? Olha aqui o modelo. Todos os recursos para verificar ângulo de retração, né? De extração de molde, quer dizer, poder fazer, aplicar novos ângulos e tudo mais. E principalmente, principalmente fazer essa configuração, achar esse fechamento do molde, essas linhas e tudo mais. Então, aqui vocês devem estar até se perguntando, ah, mas aqui é simples esse fechamento. Claro, aqui eu tenho esse fechamento mais simples, onde ele reconheceu. Mas eu posso manualmente traçar as linhas onde vai passar esse fechamento do molde. Então, aqui se eu pegar, ó. Por exemplo, eu vou pegar essa base aqui, né? Eu quero estrudar uma superfície que vai exatamente desse ponto aqui, até mais ou menos esse ponto aqui, ó. Vamos lá. Então, vou mudar até a direção que eu quero fazer esse trabalho, que é para lá 80 milímetros. Então, eu vou fazendo assim com esse fechamento e nessa dinâmica, nessa dinâmica, eu já consigo dar o formato. Na verdade, deixa eu mostrar para vocês como ficaria, né? Que é interessante aqui, ó. Vamos abrir aqui, ó. Na verdade, ficaria exatamente assim, ó. Vamos entrar aqui na... Até para a gente ganhar tempo, né? Ó, ficaria exatamente assim. Eu faria das superfícies do fechamento e tal e ele já... Então, tem várias formas, jeito de selecionar essas regiões e tudo mais. Ok, pessoal? Muito bem. Então, um outro ponto muito legal, que é que vocês já conseguem, ó. Conseguem verificar, por exemplo, a possibilidade, né? A possibilidade de como vai... De afastar, né? Na verdade, de afastar a mágica a verdade para ter essa ideia do estudo, né? Então, isso é interessante. E o principal, ó. Então, eu já configurei na setagem do software esses valores, o quanto a mais que eu quero para essa base e tudo mais. E aqui eu já tenho, ó. O fato é que se eu pegar aqui... Vamos até rotacionar, ó. Eu vou selecionar esse ponto, ó. Então, eu já tenho já, né? Uma ideia aqui do macho e cavidade e tudo mais, né? Só para mostrar a parte interna aqui para vocês. Bem, certo, pessoal? Então, para fechar isso aqui, o que eu gostaria que vocês gravassem, né? Desse recurso, essa função dedicada ao macho e cavidade, que envolve desde geração de superfícies de fechamento, essa geração automática, até a identificação das linhas de partição do molde, né? O gerenciamento de tudo isso numa interface bem separada ali a esse processo e como uma resultante, a velocidade. Então, você vai ser muito mais rápido usando esse recurso do que pegar aí um software universal. Vamos criar uma palavra nova aqui para esses softwares, né? do que entrar no Vise, pega o recurso dedicado do macho e cavidade e faz essa extração, tá? Então, você vai ganhar muito mais tempo aqui, ok? Muito bem. Então, dando sequência, um outro ponto importante é a questão da biblioteca, tá? Então, eu tenho todos os componentes, vamos supor. Buchas, coluna, os pinos, extratores. Tudo isso eu posso inserir, configurar templates para ganhar tempo, principalmente na hora que você tem já aquela base pronta, que é o que eu fiz ali antes, tá? Então, vamos voltar aqui nessa interface, na interface lá do Vise, onde nós temos aqui, ó. Certo? Então, nós temos o Vise aqui. Muito bem. E eu vou fazer essa inserção, a inserção do molde. Então, eu vou selecionar ali a base, que eu quero, percebo que ele já fez esse reconhecimento, né? Ele fez o reconhecimento, deixa eu até colocar aqui a opção aqui transparente, certo? E, consequentemente, eu posso já escolher um fornecedor. Aqui eu estou com o porta-molde da Rasco, mas poderia ter da Polimolde ou qualquer outro fornecedor. Eu posso alimentar essa biblioteca aqui dentro, ok? Escolher, inclusive, o dimensional, ó. Conforme eu vou mudando, ele já vai adaptando diretamente no projeto ali, ó. Com a base e tudo mais, ok? Inclusive, com os dimensionais aqui, de cada componente que está inserido. Placa superior, inferior, a intermediária ali onde vai ser preso o molde, enfim, tá? Eu consigo ter esse acesso. Um outro ponto legal é a inserção automática dos itens. Então, aqui, ó, eu já consigo... Por exemplo, se eu vier aqui... Vamos só finalizar aqui, obviamente, né? Eu quero vir aqui, ó, marcar todos os itens. Isso daqui não pode esquecer, né? Vamos marcar aqui os itens. Ele já está habilitado, ó. Os que eu quero inserir. E, automaticamente, pessoal, eu já consigo, ó, eu ter essa base, ó, de tudo que vai ser inserido. Então, por exemplo, ó, aqui, eu quero inserir os parafusos de fixação, eu quero inserir essa base, ok? As colunas, as buchas, certo? Ó. Ó, onde vai ficar fixado. Então, o que que acontece? Você pode, inclusive, gerar um template de tudo isso aqui para que, no momento em que você insira o porta-molde, todos os itens comerciais já se insiram juntamente com ele. Tá? Então, ganhando tempo. É essa dinâmica que tem que ficar bem claro, né? Então, esse ponto que, antes, eu preciso envi... Quando eu não tenho uma solução como o Vise, eu preciso, sou obrigado a investir um tempo para inserção manual, furo um componente, furo outro, né? Isso daqui eu já faço direto. Então, da mesma forma que eu posso inserir isso aqui, através desse template, eu posso também fazer manualmente. Tá? Então, nada impede de vir aqui, ó. Eu vou fazer um teste para mostrar para vocês. Eu quero esconder essa peça, essa outra peça aqui, e quero agora, ó, vamos supor, inserir um parafuso. Vamos supor, ó. Tem os componentes padrões, ó. Todos eles, ó. Inclusive, os fornecedores que eu tenho, ó. E posso adicionar, tá? Então, por exemplo, eu quero inserir um parafuso, tá? Então, ó. Ele vai ter que furar esse componente aqui. Aí a gente vai, por exemplo, posicionar ele mais ou menos nesse ponto aqui, ó. Por que mais ou menos? Aqui eu posso, inclusive, mostrar as dimensões, ó. As dimensões direto do posicionamento dele. Quanto dessa aresta para cá, quanto dessa aresta para cá, tá? Qual que é o diâmetro que eu preciso, né? Qual que é o comprimento que eu preciso também, né? Por exemplo, eu quero um comprimento de tantos milímetros. Vamos pegar um maior aqui, ó. Aí eu consigo chegar lá até a base do molde. Enfim, tá? Eu vou dar um ok aqui, ó. Só para mostrar para vocês como é simples fazer a inserção automática ou até mesmo a inserção manual. Então, essa é a mensagem que tem que ficar aqui para vocês. Então, os principais benefícios é o posicionamento automático dos componentes, essa biblioteca que pode ser personalizada, tá? Então, eu tenho os meus componentes dos meus fornecedores e eu quero atribuir isso ali. E também, um outro ponto que ele é tudo paramétrico. Ou seja, tu abriu o teu projeto e por algum motivo, aquela tua base, essa parte interna aqui, você quer aproveitar para inserir um outro porta-molde, um outro comprimento de, sei lá, de pino extrator, enfim. Então, você entrando no recurso, ele já te abre a tela com todos os componentes que foram inseridos e você já pode ir alterando. Automaticamente, esse posicionamento, ele já vai sendo realizado. Esse é um ponto muito a favor. E finalizando, pessoal, e não menos importante aqui, é a questão do detalhamento, tá? Aqui a gente pode até equiparar com todos os softwares que a gente já conhece. Por quê? Esse detalhamento, todo esse detalhamento aqui é uma resultante de tudo que a gente fez anteriormente, tá? Então, são o posicionamento dos componentes que eu posso trazer para cá, são os cortes que eu tenho função dedicada para gerar corte, enfim. Então, eu tenho essa interface direta aqui, ó. Vamos carregar aqui. Vou até finalizar isso aqui, ótimo, perfeito. Vamos abrir um modelinho até mais completo que eu tenho aqui, que já acaba sendo facilitado aqui para o Visio, para gerar as vistas. Então, vamos por esse projeto desse molde aqui, ó. Inclusive com canais de refrigeração, ó, né? Todos os pontos ali, os componentes normatizados, enfim, tá? Gaveta, eu tenho opção de geração de gaveta, pessoal. Isso daqui depois a gente vai poder trabalhar com cada um de vocês, uma visita técnica, poder mostrar para vocês isso daí, certo? Mas, enfim, aqui, ó, se eu entrar diretamente aqui na geração das vistas, eu tenho todos aqueles recursos, tá? As anotações, as cotas, enfim, né? Os recursos para poder inserir formato, para inserir lista de materiais, mesmo assim, sistemática, certo? Gerar corte, eu quero passar um corte aqui, ou seja ele o corte em desvio, ou um corte passante reto, tá? Então, essa mensagem aqui do detalhamento, principalmente assim, tu tem velocidade na criação das vistas, porque é uma resultante de todo o projeto, e tu tem os recursos, todos, na verdade, todos os recursos necessários para fazer a documentação a mais completa possível, tá? Essa interface, ela é customizável, tu consegue, né, deixar exatamente os comandos que tu precisa, para que tu mais utiliza e tal, já ao alcance do cursor. Então, esse é um ponto também que acaba facilitando bastante, certo? Então, esses são, a princípio, os tópicos iniciais que nós gostaríamos de trabalhar com vocês nesse webinar, ok, pessoal? Visando aí, principalmente, facilidade de uso e a diminuição do tempo investido. Eu quero diminuir o tempo hoje que eu invisto para concluir um projeto de molde. Nós, da SKA, a gente vai poder mostrar para vocês que esse tempo a gente pode reduzir, até mesmo para comprovar esse investimento aqui da solução da Vero, o Vise. Desde já, agradeço a presença de todos. Espero contatar vocês futuramente aí para dar sequência nesse trabalho. Muito obrigado e até logo. Obrigado. Obrigado.